Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estou imaginando o que seria de mim se você parasse de vir me visitar, mas quem sabe se eu tivesse alguma prova de seu amor por mim, minha mente não sucumbiria à tamanha fraqueza. Se ao menos bastasse para satisfazer meu anseio insaciável... A espera é algo tão difícil de suportar. Mas se você continuar me ajudando a procurar meus queridos gatos, posso considerar isso uma prova de seu afeto. Mas não sei ao certo se você ainda sentiria o mesmo se eu um dia saísse de Yoshiwara. Bem, caso esse dia chegue, quero que saiba que serei toda sua, de mente, corpo e alma. Música Música